12 e 11, vamos lá, vamos dar uma passeada lá no Facebook rapidamente para a gente encerrar a enquete que nós lançamos no início do programa. A pergunta é, você é a favor ou contra fazer a justiça com as próprias mãos? Quero sua opinião. Enquete encerrada nesse momento, 70% a favor de sim, de se fazer a justiça com as próprias mãos e 30% contra. Não, não se deve fazer a justiça com as próprias mãos. Esse é o resultado da nossa enquete. Eu quero também rapidinho, Flávia, dar uma olhadinha nos comentários do Facebook das pessoas que participaram desse primeiro momento do programa em que eu conversei com o professor Luiz Antônio Souza acerca dessa questão, desse comportamento das pessoas de fazerem justiça com as próprias mãos. As pessoas acabam se sentindo não atendidas pelo poder público e acabam tendo um comportamento de, já que o poder público não me atende, já que eu não tenho. E isso aí já vai sendo um conjunto de emoções que acaba na agressão a uma determinada pessoa. A pessoa não vê o resultado no poder público, na justiça, nas prisões e aí acaba. Eu também estou chateada porque não tenho saúde, educação e tudo isso que todo o Brasil vem passando. Isso não é um caso isolado só do estado do Amazonas. Vamos lá no Facebook, põe pra mim aqui no ar os comentários do Facebook. Quero dar uma olhada aqui, olha só, a Liede, que inclusive é fanzaça, somente Deus pra dar consolo pra essa mãe. Revoltante isso, meu Deus, o pai tem coragem. Falando a respeito do caso de Nova Olinda, em que o pai acabou matando junto com a madrasta, o filhinho de 3 anos, uma criança indefesa. Dois monstros, a Rose Batista, também se referindo ao pai e a madrasta, no caso da criança de 3 anos que acabou sendo assassinada. A gente também tem ali, ó, Fábio Júnior Viana, já que a lei só favorece o bandido, temos que agir com as próprias mãos. O Fábio já se manifestando favorável à justiça com as próprias mãos. Evandro, se a população mata esses desgraçados, todos estarão errados. Tinha de ser, tinha de ter o mesmo com do último. Não entendi, acho que, é, deve ser o comportamento também de fazer a justiça com as próprias mãos, né? Aí ele diz aqui, ó, tem que matar esses dois monstros. Esses comentários aqui, só pra você se situar, é com relação àquela criança de 3 anos, que infelizmente saiu daqui de Manaus, foi passar uma temporada com o pai e acabou com o avô paterno. E o pai e a madrasta, a criança acabou morrendo. E a acusação é de que a madrasta, juntamente com o pai, tem matado a criança de 3 aninhos só. É, há pancadas, né? Que triste foi esse caso. E a criança foi queimada também. Então, esse fato é novo que eu tô ouvindo aqui agora. Ela tava com queimadura no corpo, a Flávia tá me dizendo isso agora aqui, que a gente tá obtendo essa informação, que eu tô aqui no ar, não tô conseguindo ver os outros veículos, e a Flávia tá me trazendo aqui, é, conversar, não tô conseguindo conversar aqui com os nossos repórteres, e a Flávia tá me trazendo essa informação. Que tristeza é isso. Monstros, monstros mesmo, monstros, animais, como diz aqui a Marcia, concorda com a Marcia, são monstros, são animais, como é que faz isso com uma criancinha de 3 anos? A Alexandra disse, tem que te cuidar, assassino. Pessoa desgraçada, né? Aqui a Alexandra também. O Jacques Silva disse que tá te revoltado porque tira a vida de uma criança indefesa. É, com lá, com aquele, que nem fizeram com aquele que estuprou lá, aquela menina de 11 anos. Ele já relembra aqui o caso de Fonte Boa, a Jacques Silva. Rondson também, Adriano, ou seja, todo mundo falando aqui desse caso que tá repercutindo e que tá te deixando toda a cidade em polvorosa e numa situação realmente de muita tristeza, que é o que a gente tá acompanhando, infelizmente, nessa manhã de segunda-feira. Vamos mudar de assunto, são 12 horas e 14 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente... Toma um fôlego, né? Tem que tomar um fôlego, porque tem recado que eu tenho pra trazer pra você que tá aí do outro lado, são 12h15, vem cá comigo, vem cá. Ei, peraí. Ainda tá fazendo pesquisa de preço pra comprar o material escolar do seu filho? Então aproveita pra passar lá na Salmo 91. Lá você vai encontrar uma super variedade de itens que cabem na mochila dele e no seu bolso também. Mostra aí, produção. Eu amo estudar. A melhor época é quando vou comprar meu material escolar. Tudo com cheirinho de novo. O papai e a mamãe também amo. Porque comprou tudo como eu quero e bem baratinho na Salmo 91. Caneta Trilux, 69 centavos cada. Ecolapse Grafite Super Eco, 25 centavos cada. Massa de modelar, 2,99. Mochila com rodas Turma do Salminho, a partir de 69,99. Agora, com muita economia, eu tô pronta pra voltar às aulas. Viu aí que a Salmo 91 é revendedora autorizada das mochilas carga? Adorava as mochilas carga na minha época de escola. É isso mesmo. Lá você encontra as originais. É o único lugar de Manaus onde você já compra tudo junto. O material escolar e a mochila carga também. A Salmo 91 tem 10 unidades pra melhor atender você. E lá você pode parcelar suas compras em até 6 vezes nos cartões Salmo 91. E 5 vezes nos demais cartões. Assim fica facinho, né não? Comprar o material escolar do filho. Então, variedades Salmo 91. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ótimo, adoro. Amém. Vem cá comigo. Vem cá comigo que o Adler já tá aqui. Adler. Adler. Bom dia, bom dia. Corta aqui a desculpa, gente. Essa pessoa que saiu correndo. Nem dei tempo do Ler. O Ler vai me pegar depois. Bom dia, tudo bom, Adler? Tudo bem, Márcia? Como vamos? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi o evento? Foi muito bom, entendeu? Inclusive, teremos outro agora na quarta-feira, tá? Às 19h. Quem tiver interesse, né? Quem tá aí procurando uma oportunidade de trabalhar, né? Se tornar um consultor de bem-estar. Tá desempregado. Ou tem algum parente que tá desempregado, tá? Liga agora pro 2126-4007, tá? Quarta-feira agora, quarta-feira agora, às 19h, tá? Vai ter outra reunião. Vai ter outra reunião. Ah, é muito importante. Deixa eu dizer uma coisa pra você que também não está desempregado. Eu sou muito favorável a você ter várias fontes de renda. Pra você poder viver nesse mundo, que é um mundo inseguro, incerto. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Muitas mudanças com seus empregadores. Pra você ter várias fontes de renda, você precisa ter outras opções de ganhar dinheiro. Então, a UpLife, a UpNewLife, ela traz pra você essa oportunidade de sempre trabalhar com bem-estar, que é o que tá hoje, todo mundo quer. Quer melhorar a longevidade, quer melhorar a expectativa de vida, quer aumentar a expectativa de vida e aumentar a expectativa de vida com saúde, com bem-estar. É por isso que a UpNewLife sempre traz aí os melhores produtos pra você que tá aí do outro lado. Eu já falo aqui do NeuroEnergy. Nós temos 19 produtos ao todo, né? Tem aqui, por exemplo, 19 produtos e o Fis de Obel, por exemplo, principalmente pra questão da redução da celulite pras mulheres, entendeu? Ele tem ômega 3, ômega 6, entendeu? Inclusive a parte... Já vou esconder aqui nesse sofá, ó. Ele é muito bom, entendeu? A gente tem vários produtos aqui. Olha, RegeneraVit. Isso, é o regenerador, né? Então ele vai ajudar também... Todos os nossos produtos são suplementos alimentares, então a gente pode consumir sem problema algum. Posso dar um desse pra diretora? Claro. A diretora tá ali reclamando, não tem nada. Você quer o quê, diretora? Você quer alguma coisa pra melhorar seu cabelo que tá azul? Ela é loura. O filho dela tava brincando com... Vou te dar um EnergyVit. Que é pra melhorar a energia e tal. O que que tem pra mulher aí, hein? Então, tem várias coisas. A gente tem o cálcio, a gente tem o... BodyShape, junto com o Spirumix, é um ótimo emagrecedor. Não o caso dela, né? Ela não precisa, óbvio, mas... A gente sempre precisa emagrecer um quilo, Adler. Aprende uma coisa com a mulher. Tô mentindo, mulher? A gente sempre tem um quilo pra emagrecer um quilo, dois, cinco. É, né? Então, esse BodyShape com o Spirumix... Fula pra 15. Isso aí é ótimo, porque o Spirumix, além dele ser proteína, ele atua na saciedade. É de spirulina. O Spirulina, quando a gente junta com água, ela absorve, ela enche, tufa e dá aquela sensação de saciedade. E o BodyShape vem o que aqui? Então, ele tem toda... Ele entra a parte do colágeno também, entendeu? Ele entra no cotovelo, sério. E ele ajuda nessa questão de queimar as gorduras localizadas. Tem óleo de cártamo, acelera o metabolismo. Laranja amarga, que também acelera o metabolismo. Exatamente. Tô certa, Nutri? Acerto. Segura aí! Mentira, eu não vou jogar aqui não, que tem um vidro ali. Então, nós temos uma linha aí com 19 produtos que a gente consegue atender a todas as necessidades. Tem cálcio, tem pra energia pros meninos aí, ó. Tem capilar e vitamina pro cabelo. Cabelo. Esse aqui, inclusive, pra cabelo e unha, ele é muito bom, tá? O capilar e cabelo e unha é muito bom, tá? O Femme Day, ó. É pra aquelas mulheres que todo mês sofrem com a questão da TPM, né? Então, eu tenho, por exemplo, minha irmã já tá consumindo esse produto há mais ou menos 60 dias e ela tinha disse que não ia nem trabalhar. Agora, ela já consegue ter uma vida... Eu vou comprar e dar um desse pra Shea Everna. Shea Everna Manchester. Aquelas mulheres que querem matar o marido, né? Matar o companheiro. Então, esse aqui é muito bom. Shea Everna tem uma TPM triste, a Shea Everna, quando ela chega amuada nessa televisão, a gente nem encosta nela, que ela dá choque. Terrível. Reunião vai ser que dia? Então, quarta-feira agora, às 19 horas, tá? Liga agora, 21, 26, 4007. 21, 26, 4007, às 19 horas, tá? Garanta já a sua vaga, tá? A gente vai ter uma apresentação sobre como empreender no mercado o wellness. Olha, pra comprar, pessoal, tá tudo querendo de graça aqui. Não vou dar dados de graça, minha diretora, porque a gente tem o combinadinho, minha diretora, minha diretora. Agora, vem cá, pra comprar, qual é o site? www.upnewlife.com.br www.upnewlife.com.br Desconto em folha de pagamento também, se quiser. A gente liga pra lá e a gente resolve também. Pode acessar o site ou liga, 21, 26, 4007. A gente resolve. Eu vou dar uma caixinha dessa daqui pra vocês duas dividirem o negócio da Femme Day, que é pra vocês pararem com essa TPM, porque a Daniele também é outra, meu Deus do céu. Pessoal, falta acabar. A Daniele tem um problema sério, o problema dela é de saúde pública. Ah, é? É. A TPM da Dani também é um problema de saúde pública. Eu posso dizer porque eu sou chipada e eu não menstruo mais. Mas graças a Deus, meu Deus, obrigado a você ter dado inteligência para os médicos fazerem isso com a gente, né? Mas eu, eu matava uma pessoa, um TPM, viu, Adler? Todos falando, viu? Obrigado. Obrigado por ter matado a pessoa, não. Obrigada pelo espaço. Obrigado pela presença. Convidou todo mundo, né? Convidei. Tá ótimo. Obrigada, Adler. Tá vendo aí, né, minha gente? TPM é um caso sério, é um caso de saúde pública. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 12 horas e 22 minutos. Aqui, 12 horas e 22 minutos. TPM é caso de saúde pública. Eu ainda tô tentando olhar ali. Não pode não, é, Larryzinho? Ali naquela? Ali naquela ali, não? Eu ainda tô querendo. O que que eu chamo agora, Flávia? A Dani tá aqui chorando aqui com Adler. A Dani tá aqui chorando. Não cai nesse choro, não. Cai nesse choro, não. 12 horas e 22 minutos. Vamos embora pra falar agora com o Jackson Salva-Terra. Moradores de Presidente Figueiredo reclamam de uma ponte que caiu. A ponte caiu. Há mais de um mês e nada foi feito até agora. Até o momento, a equipe não foi até o local pra poder resolver esse problema lá de Presidente Figueiredo. E a gente vai trazer as informações do Jackson Salva-Terra. Vai? Olá, muito bom dia, Márcia. Muito bom dia pra você que acompanha o programa agora, o programa da comunidade. Que nós recebemos um chamado aqui do Beco Jasmine, onde essa ponte, segundo os moradores, está há cerca de um mês nessa situação. Ela caiu, chegou a cair, onde cerca de 16 famílias moram nesse beco e todos os dias as pessoas transitam aqui. A ponte dá acesso do bairro Aida Mendonça ao bairro José Dutra. E por aqui, diariamente, passam cerca de centenas de pessoas. A gente vai tentar ouvir a população pra ver o que realmente tá acontecendo aqui na comunidade. A gente tem que andar com bastante cuidado. Como vocês podem ver, as tábuas totalmente podres. Vou com cuidado aqui, ó. Ó, como você pode ver, ó. A gente pode ver que essa peça aí já tá... Você pode falar com a gente rapidinho? Como é teu nome? Leidiane. Leidiane de quê? Lima Gomes. Leidiane, vocês vêm sofrendo aqui há quanto tempo já, hein? Bem aqui, nós tivamos um pouco quebrados, né? Mas só que hoje de manhã, o homem daquela casa ali, ó, quebrou bem aqui, terminou de quebrar aqui. Isso pra tentar consertar, né? Ele falou que ele ia endireitar, mas eles ficam chamando, falaram assim que é o Romeiro que tem que fazer essa ponte. Mas já vieram aqui, né? E falaram pra eles que era pra eles pegarem a tábua e ficarem endireitar. Tá certo, então. Vamos tentar ouvir mais moradores aqui. Eu vou te pedir pra ti me seguir aqui rapidinho, como a gente pode ver. Isso aqui é a verdadeira situação, né? De como tá as peças mais grossas que sustentam as tábuas. A senhora, bom dia, como é seu nome, hein? Meu nome é Shirlene. Shirlene de quê? Oliveira Fernandes. Mas, Shirlene, há cerca de um mês vocês estão sofrendo com essa ponte desse jeito, né? E hoje vocês chamaram a nossa equipe pra tentar mostrar o que realmente tá acontecendo. Sim, a gente chamou pra tentar providenciar, né? Porque a gente já chamou as autoridades, a autoridade não vem, vem aqui, bota uma placa, aí vai embora. E a gente fica com? Que a gente necessita dessa ponte pra passar, né? E aí fica difícil, porque também vai começar o período de aula. As crianças vão passar por onde? Que necessita passar por essa ponte. Olha, a gente percebe aqui que há uma placa da prefeitura dizendo que tá em obras. Inclusive, o secretário de obras esteve agora há pouco, né? Conversando com a população. E você vai ouvir o que ele disse em relação a tentar solucionar o problema dessa ponte. A partir de quando começa a obra aqui? Tá em processo licitatório. Ah? Mas em quantos dias pra iniciar as obras? Uma obra dessa aqui é 45 dias de obra, 50 dias de obra. A licitação foi solicitada a partir de quantos, secretário? Com 5 dias. Isso é trabalho imediato, assim que for liberada a licitação. É, é de imediato. A necessidade requer essa urgência. Então você ouviu aí que o secretário explicou que já há uma licitação pra construção dessa ponte. E olha um detalhe interessante, é que pra ter trafegabilidade pro outro lado da ponte, as pessoas têm que entrar pela casa da licença. A gente entra aí. Ó, a gente tem que entrar por aqui. Pedir pro meu cinegrafista vir me acompanhar. E passar aqui por baixo, ó. Passar aqui. Vamos tentar aqui com cuidado. E aí sim a gente tem acesso ao outro lado. A gente vai conversar com mais um morador aqui, antes de a gente encerrar a nossa reportagem. Como é teu nome? Edson. Edson, de quem? O que é que tu faz, Edson? Eu sou carpinteiro. O que é que o secretário explicou pra vocês? Vocês se convenceram com a resposta dele? Bom, é... a gente é obrigado a se convencer, né? Porque a gente não tem outra escolha. Logo cedo eu tava preparando meu material pra me fazer um forro ali. Inclusive eu fui até acusado de estar desmontando a ponte. E veio um policial da defesa civil e queria me levar até preso. E eu disse a ele que podia levar, que não era eu que tava desmontando a ponte, né? Então as pessoas são mais informadas. Enquanto isso, a gente tem que passar com cuidado. Vou tentar passar com cuidado aqui mais uma vez, pra gente encerrar a nossa matéria. Então, Márcia, fica aí o apelo aqui da comunidade, do bairro José Dutra, com o bairro Aida Mendonça, que dependem dessa ponte. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Salva a Terra, 45 dias pra uma ponte. É muito tempo, viu? Vou te falar, viu? Vamos lá que o Emerson Santos tá vindo agora aqui na tela, tá trazendo recado pra gente. Sabe o quê? Na minha casa agora. Vai que é contigo, Emerson. Segunda, tem na minha casa agora ao vivo. E eu estou diretamente no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. Olha a vista, olha o nosso amigo ali, ó. O telespectador do programa da comunidade Calabosca Cachorro. Olha o cachorrinho aqui, ó. É, é... Calabãoca, 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 calabãoca. No oferecimento de Tupi Supermercados, onde você, é claro, encontra tudo, senhoras e senhores, na entrada do Fuxico, aquilo que você precisa pro seu rancho. Na tela, primeira oferta e promoção pra você. O leitininho hoje, a lata, tá na super oferta, R$ 9,89. E também você vai encontrar o Musilom, isso, esse aí que você está vendo, de R$ 3,69. E mais, o Eiffo, ah, que delícia, com café, com leite, vai muito bem, R$ 0,95. As ofertas e promoções da segunda e terça do Curumim, no Tupi Supermercados, que fica na entrada do Fuxico pra você comprar e economizar. Bora lá! Seguinte, qual o teu nome, amiga? Fernanda. Fernanda, aqui é a rua Nova Iguaçu, Cidade do Rio, não é isso? Você mora quanto tempo aqui? Dez anos. Dez anos, e aí tem os telespectadores aí do Programa da Comunidade, Catatau tá ali na área, vem comigo. Tá cheirando frango, mulher, tem frango aqui nessa casa? Tem, tem. Frango guisado com batata? Isso, preparando o almoço. Qual o teu nome? Cláudia. Dona Cláudia, vem comigo aqui, Dona Cláudia, entrar aqui. Aqui é tudo é família, é, que moram aqui, é nessa casa? Aqui não. No quintal? É no terreiro, né? Aqui no terreiro. A senhora mora quanto tempo aqui no bairro? Dez anos. Dez anos, esse cachorro morde? Não. Só quando fecha a boca, né? E aqui, tem mais gente aqui nessa casa aqui? Deixa eu dar uma olhada. Mora não. Ah, tem mais cachorro ali, né? É tudo família aqui? Tudo família. Mas não rola um fight não, entre a família? Não, todo mundo é unido, graças a Deus. É todo mundo a caído, né? Isso. Ah, tá certo. Vamos entrar aqui na sua casa aqui, tem galinha também. Olha a galinha, galo, pinto, enfim. Aí tem as bandeirinhas também aqui na casa da nossa telespectadora aí também. Nós temos, senhoras e senhores, o arroz. Esse aqui é com colorau? Esse é com colorau? Cuidado, Leão. Ó, é com colorau isso aí? Só um pouquinho pra dar o... É, né? Tá certo. Até que nessa panela tem o quê? Tá na pressão? Tá na pressão. Tá na pressão? Pronto. Tá nada, mulher. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que que é isso, mulher? Que negócio é esse aqui, hein? É uma beterraba pra fazer uma salada. Ah, é? E esse ovo tu pode guardar pra mim, que eu quero gosto de ovo cozido. Tem um picadinho aqui que vai ser preparado aqui. Tu tá fit, é, amiga? Tô. E o que que é isso aqui? É uma banha que é pra gente estar ajudando pra fazer sabão. Banha pra fazer sabão? Abre aqui, deixa eu sentir o cheiro aqui dessa banha. Banha de quê? De porco? Galinha. Banha de galinha? A Marcia adora banha de galinha, sabia? É, mano. Por isso que ela tá magra. É o seguinte, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo na casa da nossa telespectadora. Tá aqui na tela. Nós estamos ao vivo. Não é nada gravado, não. Gravado é aqui, ó. Do lado aqui, ó. Aqui do lado é tudo gravado, viu? É, diz que é ao vivo. Tudo papo. Ah, o seguinte, minha amiga. Eu tô procurando aqui na sua casa o item pra você ganhar a cesta do Tupi Supermercados. Eu quero ver se tem. Eu quero ver se tem. Cadê a capital? Atenção. Dole uma, dole duas, dole três. Cotonete. Eu tô procurando. Vai, vai. Um, dois, três. Procura, mulher. Cadê, mulher? Bora! Cadê? Cadê? Cadê, mulher? Procura. Cadê, mulher? Cadê? Cadê? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É porque eu tô precisando, né? Deixa eu ver. É isso, minha fila, esse aqui, mano. Deixa eu ver aqui. É, ganhou! Eu tô metendo, mano. Ganhou a cesta aqui do Tupi Supermercados, que vem arroz, vem feijão, vem açúcar. Vem um rancho completo. Obrigado, viu, amiga, pela audição. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Você manda beijo pra quem? Pra toda a minha família. A família fazão. Tá certo. Bora sentar nessa cama aqui, não é de mola, não. Intervalo comercial daqui a pouco, a gente volta com o programa da Comunidade. Não sai daí, não, que hoje eu vou ter ovo cozido. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Tchau. . . .